De todos eles, porque comemorar o quê? Não tem o que comemorar. E eu acho que eles mereciam sim que esse caso seja desvendado. Eu sei que não tem mais o corpo para poder ir lá, né, gente? Mas que as doçadas sejam encontradas, que a família possa dar um empêndido, né? Entre aspas, gente, que eu estou falando, é porque vai ser só avançado, vai ser caixão lacrado, mas pelo menos eles vão saber onde ela vai estar. Eles vão poder visitar, igual tem muita gente que gosta de visitar, né? Seus entes queridos, mesmo depois que morrem, gostam de saber que eles estão lá, gostam de ir lá, fazer educação, colocar uma flor. A gente tem que respeitar isso, porque cada um tem um jeito de ver as coisas, de acreditar. E nem isso a família tem, nem isso a família pode, não tem um lugar para falar, minha filha está ali, a minha irmã está ali. E a Marcia Ferrari, Marcia Ferrari prometeu para a mãe dela que ela não ia descansar enquanto não achasse a Lucilene. E ela está fazendo de tudo para poder achar o paradeiro da irmã, né? De tudo, está pagando os peritos do dinheiro deles, que eu acho que é um absurdo isso, porque as autoridades estão dando suporte, e eu acho que as autoridades deveriam dar suporte, sim, para a família, mais... com os peritos, né, gente, mas não com dano, a família está tendo que se virar, fazendo de impossível o possível e o impossível para tentar achar, né, o paradeiro da Lucilene. Então, gente, esse é o meu ponto de vista, é o que eu acho, e... Eu agradeço ao Léo pela oportunidade, e eu quero pedir perdão a vocês também, ao Léo, porque eu nunca fiz vídeo, esse é o meu primeiro vídeo, eu não tenho experiência nenhuma em fazer vídeo, então, eu sei que não saiu muito bem, mas o que vale a intenção, né, gente? E eu tentei fazer, mesmo que não tenha saído muito bem, eu tentei fazer, eu tentei... Eu estou tentando ajudar também, de alguma forma, a família Ferrari, nem que seja, gente, a gente falando a mesma coisa, batendo a mesma tecla, falando a mesma coisa, mas eu acho que a gente tem que falar, tem que falar, porque esse caso não pode cair no esquecimento, esse caso não pode ser arquivado de jeito nenhum, porque se esse caso cair no esquecimento, já era. Porque, hoje em dia, o Cidade Alerta não está falando, gente, porque está em segredo de justiça, eles vão falar o quê? Se nem a família sabe. O que o Cidade Alerta vai falar? O que os youtubers vão falar? Se está em segredo de justiça também, eles não estão sabendo de nada. Então, a gente tem que falar do que já aconteceu, mas que a gente tem que falar alguma coisa, a gente tem que falar. Deixar sem falar nada, não podemos, né, gente? Porque aí já era. Aí que o caso vai cair em esquecimento e não vai ter nada, ninguém falando sobre nada, porque é isso que eu penso que o principal suspeito quer, né, que todo mundo pare de falar no caso. Então, vamos continuar falando no caso da Lucilene, sim, eu quero dar meus parabéns para o Léo, porque ele está ali firme e forte, não está desistindo, está junto com a família Ferrari, eu também estou junto com a família Ferrari, e nós queremos ver esse caso solucionado, que a gente quer que encontre alguma coisa, que encontre o paradeiro da Lucilene, que encontre alguma coisa da Lucilene, que a justiça, que as autoridades mexam, façam alguma coisa, porque não pode ficar do jeito que está. Chega, gente, o Brasil chega de impunidade, chega. Chega, isso tem que acabar. Então, a gente está junto nessa, Léo, e eu te agradeço muito de coração. E se você precisar de mim, eu estou aqui para poder ajudar também, se precisar fazer mais vídeos, alguma coisa assim desse tipo, né, eu estou aqui. Então, gente, é isso, eu queria terminar o vídeo e agradecer a vocês por terem me ouvido, terem ficado aqui até o final comigo, terem me ouvido, e dar uma boa noite para todo mundo, e até uma próxima vez, se Deus permitir, né, gente? Com a permissão de Deus, até logo, até já.